Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Roberta Mota, responsável pelo Cozinha da Robes e hoje eu venho trazer para você a receita de um waffle de queijo. Ah, mas eu não tenho máquina de waffle. Não tem problema? Você pode fazer na prejudeira. Gente, fácil de fazer, fica pronto rapidinho e é uma delícia. Vamos aprender essa receita? Para esta receita você irá utilizar dois ovos ligeiramente batidos, uma xícara de queijo ralado de sua preferência. Os mais salgadinhos dão um sabor melhor. Um quarto de xícara de leite. Aqui estou colocando um quarto de colher de sopa, que corresponde a uma colher de café de sal, mas essa quantidade de sal vai depender muito do queijo que você está usando. E duas xícaras de polvilho doce. Em uma vasilha, você irá colocar os ovos. E bater até que vire uma mistura homogênea. Não precisa bater muito, porque esse ovo eu tirei a pele, que é o que faz dar aquele cheiro e gosto de ovo. Então, nesse ponto está bom. Acrescento sal, acrescento leite e misturo mais um pouco. Agora é a vez de acrescentar o queijo ralado. Mistura. Aqui eu coloquei queijo ralado, que é uma misturinha de mussarela e parmesão. E tem o parmesão em pó, que aí no Brasil encontra muito naqueles saquinhos. Eu gosto muito da marca Vigor, que é porque ele não tem gosto e nem sabor de sabão. Agora é a vez de colocar o polvilho. Coloquei o polvilho. Aí, aqui ó. Coloquei o polvilho. Vou misturando. Parece, gente, vai ficando uma massa pesada e dá uma sensação que não vai dar certo. Mas pode ficar tranquilo que dá sim, porque depois a massa fica mais líquida. Aqui ó. É isso aqui ó. Mistura mais um pouco, até que ela solte todinha no fundo. Porque por conta de ser polvilho, ele gruda bem na lateral, sabe? Mas aqui ó. É só mexer. Aí, mexe, mexe, mexe. A gente tira todo o excesso que fica nas bordas. Mistura. Pronto. É esse o ponto. É essa massa líquida aqui mesmo, que vai crescer. Não precisa de fermento. E vai virar um waffle super delicioso. Pronto. Pronto. Minha máquina já esquentou. Eu abro. E aí, agora, eu gosto de usar uma concha. Ó. Vou colocando aqui ó. Normalmente, eu coloco duas conchas e meia. Porque o que que acontece? Você não pode encher muito a máquina, porque senão ele acaba transbordando a hora que ele tá ficando pronto. Porque ele cresce bastante. Ó. Agora, é só fechar e esperar. Aqui ó. A luzinha ficou vermelha. Aí, quando ela ficar verde, é sinal que tá pronto. Só que, normalmente, eu gosto de deixar um pouco mais, porque eu gosto dele mais moreninho. Lembra que eu falei que dá pra fazer na frigideira? Então, eu tenho aqui uma frigideira antiaderente. Ela já está aquecida. Aí, agora, eu ponho uma, duas conchas. Na verdade, na frigideira, ele vai ficar bem parecido com uma panquequinha de queijo. Ou um pão de queijo de frigideira e tal. Aqui ó. Ele tá começando a dourar embaixo. Você vê que ele fica mais tostadinho. Mas, ele vai ficar um pouco mais crocante por fora e por dentro mais macinho. A hora que tiver douradinho de um lado, com a ajuda de uma espátula, um vira pro outro. É isso aqui ó. Agora, é só dourar desse outro lado e tá prontinho. Então, pessoal. Tá aqui ó. O waffle feito na máquina de waffle e essa mesma massa feita na frigideira. Coloquei sobre uma tábua e com essa gradinha aqui, só pra não suar e ele ó, continuar crocante dos dois lados. Ele fica ó, bem firminho por fora e macinho por dentro. É, com relação ao sal, vai de acordo com o queijo que você tá usando. Então, se for um queijo um pouco mais salgado, daquele bem temperado, reduz o sal. Recomendo que você faça um experimente e se precisar, coloque mais sal. Ó, ficou uma delícia. Faz aí na sua casa e depois me conte. O queijo 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 Legenda Adriana Zanotto